Música 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 Caralhão Totalmente apaixonada pela carreta Olha esse cara dançando Olha esse cara dançando demais Puta merda Caralhão Caralhão, o cara é bom mesmo Sem foda, viu Sem foda, cara Música DJ tá rolando Solta 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 O que é isso? 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 E aí, você beija ou passa, beija ou passa, beija ou passa E aí, você beija ou passa, beija ou passa, beija ou passa E aí, você beija ou passa, beija ou passa, beija ou passa E aí, você beija ou passa, beija ou passa, beija ou passa, beija ou passa, beija ou passa E aí, você beija ou passa, beija ou passa, beija ou passa, beija ou passa, beija ou passa E aí, você beija ou passa, beija ou passa, beija ou passa, beija ou passa, beija ou passa E aí, você beija ou passa, beija ou passa, beija ou passa, beija ou passa, beija ou passa Eu virar de ladinho, levanta a perninha, desce aí, subindo, tô perdendo um olhinho Eu virar de ladinho, levanta a perninha, desce aí, subindo Esse é o Malhavã, o juiz, o seu demônio, o seu demônio, o seu demônio Você tem uma bolsa na balinha, você tem um alí que está dizendo, PS4, seu demônio, o seu demônio, o seu demônio, o seu demônio, o seu demônio Eu vejo ele aí, subindo, sereno, já o meu orgulho O que é isso? 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 O que é isso?